Ah, eu tô falando sem dúvida de tudo o que me passou, tudo o que me aconteceu e como as coisas exigiram o tempo, o som ganhou características novas, a minha imagem ganhou características novas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a jornalista Ana Pimenta e agora você vai ouvir um bate-papo que eu e a jornalista Ale Bastos tivemos com o rapper Rico Dallaçá. Ele é de São Paulo e tá lançando o single 30 Semanas. Vamos ouvir. Depois de muito chororô e de muitas idas ao cabeleireiro, ele volta com tudo. O novo single de Rico Dallaçá é 30 Semanas e é com ele que a gente conversa agora aqui no É Tudo Brasil. Seja muito bem-vindo, Rico. Olá, eu tô muito feliz de estar aqui falando com vocês. É um prazer sempre. Olá, Ana, olá, Ale. Seja muito bem-vindo, Rico. Ô, Rico, o que aconteceu nessas 30 semanas? Conta pra gente. Que sofrência foi essa aí que você ressignificou nessa nova música? Olha, Ana, tem muita coisa no meio disso tudo. A gente vem da história do Zoloritava, né? E que era uma história bastante densa. E algumas canções que eram já de cura mais popular, elas não entraram no álbum. E aí a gente foi esperando, entendendo qual era o tempo delas. Porque, de fato, elas falavam dessa mesma história, só que agora já de um outro lugar. De um lugar... Sabe a hora que... Depois que já deu tanto que você deu aquela calejada e um pouco de estabilizada também diante da dor, aí você vai, você sai com o pessoal, você vai no bar, talvez até levanta pra dançar, talvez, mas respeitando o seu tempo ali, depois de um longo período, se recuperando ali dessa zomba forte que às vezes dá no campo dos relacionamentos, né? Duas coisas. Um, a gente percebeu que você, na música, você sorri daquilo que ficou pra trás, daquilo que já passou, como se você estivesse num novo momento que não fosse mais de sofrimento. Eu achei isso muito legal. Eu falei, nossa, ele levou 30 semanas, 7 meses e meio. Às vezes a gente leva um mês, às vezes um ano depois, pra gente ressignificar, né? A importância das relações na nossa vida, ela tá fora da... Ela tá dentro da lógica, mas às vezes ela tá fora do tempo cronológico, né? Às vezes a gente fica super mexido por meses diante de uma questão que durou 20 anos, mas às vezes é uma questão que durou 15 dias. Mas teve o poder de desorganizar a gente no lugar dos afetos, né? Pensando que todos nós carregamos nossas bagagens, nossas histórias, as marcas que a gente vai adquirindo durante a vida, né? Ô Rico, essa questão do tempo, que é relativo, né? Pra gente lidar com a dor, superar, transformar o que a gente sente, Eu senti, e já vinha sentindo antes também, quando eu vejo a sua obra, eu escuto o que você produz, que essa simbologia do cabelo é muito presente. Então, nessa música, de novo, você fala sobre cabelo, que você foi ao cabeleireiro, para além, para além das questões simbólicas do movimento negro, do cabelo, como um símbolo de afirmação, né? E de poder e de luta. Qual é a sua relação com o cabelo? Como é que você bota isso na música nova? Olha, é a primeira vez em cerca de 15 anos que eu tenho cabelo curto. Durante muito tempo eu tinha um cabelo com um certo comprimento, que eu pudesse fazer tudo o que eu queria, né? Trança, solto e tal. E agora eu tenho um cabelo curto. Que simboliza também uma passagem de tempo, uma coisa que é algo que eu sempre usei para me defender. Eu tenho essa linguagem, eu não sei, o cabelo, ele é um elemento que me remete a muitas coisas. Me protege, me mostra e tal. E desde sempre. E conseguir me despedir disso e ao mesmo tempo marcar esse retorno meu para esse lugar das músicas populares, né? Tem tudo a ver. É uma junção de acontecimentos, né? E eu vou juntando, né? Criando sinais novos, movimentos e marcas novas. Agora marcas criadas por mim e não provocadas pela vida. Trinta semanas, Rico, é para além de amor, relacionamento, é uma forma também metafórica de falar de outros sofrimentos, de outras dores, de outras experiências, muitas vezes de decepção com a sociedade. Hoje se discute muito a chamada cultura do cancelamento. Você passou por isso. O retorno veio aí em forma de fábula com seu segundo disco, Dolores Dalla, O Guardião do Alívio, né? Em que você fala ali da dor, do quanto doeu, e de repente você aparece sorrindo, falando as trinta semanas, ficaram para lá, eu passei pela dor que eu tinha que passar, ressignifiquei. É um novo momento de fato da sua vida e é uma forma metafórica de falar de todas as outras questões? Ah, eu estou falando sem dúvida de tudo o que me passou, tudo o que me aconteceu e como as coisas exigiram o tempo, exigiram uma reorganização, exigiram jogar fora alguns códigos e criar códigos novos. O som ganhou características novas, a minha imagem ganhou características novas. E no paralelo disso, eu fiz muito que a gente pensasse as relações, sobretudo, porque quando a gente pensa as relações, no modo offline da coisa, que é no relacionamento amoroso, que é no trabalho, que é na questão familiar, a gente se pensa, se elabora. Isso sem dúvida vai refletir no nosso comportamento desse mundo online, onde as pessoas conseguem ser apenas uma sócia e elas sentem mais a vontade para desferir ódio, para desferir opiniões que estão mais ligadas ao descontentamento delas com suas próprias vidas, com, de fato, a opinião que ela quer demandar sobre o comportamento e o acontecimento na vida de alguém, né? Rico, sexualidade. Você é homossexual assumido, você é representante da comunidade LGBT, no chamado Cui Rap, que é uma bela responsabilidade, né? Uma de suas inspirações musicais é a própria questão da aceitação da sexualidade, você aborda isso em várias canções suas, no Aceite-se, em Não Posso Esperar, no seu EP, modo diverso. A diferença entre falar de homossexualidade no rap, no pop, no funk, no rock, de um gênero para outro? Eu acho que falar de humanidade, sobretudo, ainda mais de humanidade que estão às voltas de certas emergências, ainda mais aqui no Brasil, ata por lugares muito incomuns, não só entre os gêneros musicais, mas entre as disciplinas das artes todas. Quando se envolve raça também, entre os lugares muito mais complexos e estruturantes também da sociedade. E aí, que acaba criando desenhos específicos, que às vezes, nem todos os gêneros musicais vão, inclusive, ter artistas com essas demandas de discussão, mas que, havendo, a discussão passa por lugares muito semelhantes, porque as marcas que vai se carregando durante a vida são muito semelhantes, né? Aqui é Ana Pimenta. Rico, eu queria pegar carona na pergunta da Alê, na sua resposta, e engatar uma outra pergunta sobre o trap. Você também foi apresentado, além de ser uma revelação do queer rap, com um artista, né? Uma pessoa que traz, na sua obra, referências, inspirações, né? Elementos do trap. E aí, você falando sobre esse universo, que você traz um lugar na sociedade, que essa música representa, e é tão difícil a gente fugir do espírito do tempo. Então, o jeito que você faz música tem a ver com o tempo que você vive. Como é que você lida com as críticas ao trap? Você não é, assim, diretamente identificado como um artista de trap, como é o Matuê, por exemplo. Mas, no seu caso, o que você tem para falar sobre o trap e as críticas que ele vem recebendo? Sou muito fã. Tem muita gente mágica, incrível. A gente vai vivendo transições geracionais, visto em todos os gêneros musicais. As pessoas, elas vão passando para dentro dos comportamentos novos que vão acontecendo. Algumas não. Isso reflete na grana que a pessoa passa a fazer ou deixa de fazer. E isso vai criando opiniões que estão às voltas ou de minimizar ou de maximizar um comportamento, uma cultura. O trap nada mais é do que a atualização de tantos códigos que estão sendo trabalhados por diversas pessoas muito importantes, não só na cultura jovem, preta, as voltas do hip-hop, né? Mas no comportamento do jovem geracional, na lida com a internet, no como a gente difunde e discorre sobre tantos assuntos, tendo os artifícios das redes sociais, as mais recentes, sobretudo, né? A música não seria diferente, ela tomaria esse... Ela tomaria essa vertente, né? Está falando aí de pessoas que... Artistas que vêm pós essa geração de artistas que fazem a música nem de casa. Eu já venho dentro desse espectro. Eu fui a estúdio uma ou duas vezes dentro da minha obra toda. Eu faço as músicas em casa, gravo em casa, mix, masterizo e divulgo elas na internet em casa. O trap, ele vem com todas essas características e o som, ele é totalmente relacionado ao que você vai entender de uma música que foi descoberta flutando ali, coisas de computador, muito mais do que a música em tantas outras vertentes. Eu sou super entusiasta, sou muito fã do Batuê, sou muito fã do Lennon, sou muito fã do Bim, sou muito fã dos meninos da Recade, enfim, pessoas que têm difundido o trap e que são pessoas que têm, sem dúvida, uma influência muito grande do hip-hop em suas vidas e que o rap fisgou ela em algum momento de sua vida e hoje ela consegue construir sua narrativa independente ou pro pop ou pra dentro de uma cultura mais específica. Isso só engrandece e deixa maior a possibilidade de, inclusive, de jovens que na sua maioria são todos negros e vêm de periferia. E hoje, você acha que esse rótulo Queer Rap ainda serve pra apresentar você? Porque, no nosso caso aqui, eu e a Lê, a gente entrevista os artistas aqui na rádio e a gente usa, às vezes, né, a Lê, palavras pra identificar esses artistas, até porque a mídia, ela precisa usar esses artifícios, né, rótulos, adjetivos, pra identificar os artistas. Você acha que hoje esse rótulo ainda funciona pra você? Como é que você consegue, assim, apresentar a sua obra em poucas palavras de uma maneira mais pop? Até porque a pegada de 30 semanas é bem pop, tem uma cara mesmo de hit pop. É, eu não gravo um rap, um rap mesmo, desde o Orgunga. Então, desde 2017, desde o Bandume, que eu não gravo um rap. E, desde ali, eu fui me entendendo nas canções, me entendendo nesse espeço do hit, né, ter vir o Todo Dia, que ajudou a gente muito a entender a nossa capacidade de falar no pop. Tem o Braille, que é uma canção do Brasil, sobretudo, né, o lugar do ambiente originário nosso, que a música nos recebe como porta de entrada, sem dúvida, é o que é o rap, mas eu dialogo em lugares da música hoje, que é da canção do Brasil, que é desse hit popular, de uma festa popular, e aí fica a critério de cada pessoa, né, eu acho que a grandeza que eu tô construindo nas coisas, ela tá sendo fundada e tal hora, ela vai aparecer pra fora assim, d'água, sabe, igual um iceberg, ela vai aparecer pra fora, na magnitude que ela for, e aí um nono, rótulo, alguma coisa assim, vai receber também o seu devido lugar. Rico, você é uma pessoa que gosta de brincar com os nomes. Rico, da lasão, da lasão, que significa Disponho armas libertárias a sonhos antes mutilados. Seu primeiro CD, Orgunga, né, que é uma referência às palavras orgulho, negro e gay, né, ano passado se lançou Dolores Dalla, Guardião de Alívio, eu vou querer saber primeiro, de onde veio esse nome Dolores Galla, e agora o seu próximo disco, né, que vai ter o nome de Fim das Tentativas, que ainda vai ser lançado, que traz aí, né, já o primeiro single, 30 semanas, quem é, de onde vem Dolores Galla, e explica pra gente, já que nenhum nome seu é à toa, Fim das Tentativas, o que que você parou de tentar, o que que você cansou que não tá mais tentando? Dolores Dalla, Dolores Dalla são minhas dores, Dolores, Dolores, Dolores de Espanhol, situando a gente aqui no sul da América, é um país aqui falando em língua portuguesa, mas que estamos, sobretudo, localizados às voltas de um lugar do sul, do globo, do sul da América, que tem o, a cultura, se fala espanhol, muito, nos identificando, né, em muitos pontos, então, que situar a gente no mundo, e entender que as minhas dores, elas têm a ver também com o lugar que eu pertenço geograficamente no mundo, e Dolores Dalla, o guardião do alívio, e aí, na verdade, é um enredo fábula às voltas da dualidade, do Ori e Alívio, basicamente isso. Agora, quando eu chego ao fim das tentativas, enfim, é uma história que eu estou aqui, essa madrugada, parece que eu consegui terminar de amarrar ela, e entender a narrativa, né, e isso, para mim, é sempre muito bom, eu preciso estar com a, eu preciso estar com a história muito em mim, para que funcione, eu acabei escrevendo aqui uma, talvez seja algo que ajude eu a entender o que é o fim das tentativas, eu vou dizendo assim, eu aprendi a ser calmo, assim como os endavais estão de longe, e mostro agora que estou em dança, assim como um furacão é de longe, e toda a água corre de mim agora, como se fosse fonte, assim como os ciclones estão de longe, você me vê agora, e eu transbordo um brilho magma, assim como os vulcões são de longe, me vi na parte que de longe a dor vira arte, e meus passos em falso ganham a fraude, de longe eu enganei desejos, que de perto eu espantei tantos outros, tudo em mim é grande, eu ajoelho para que aviões passem, eu levanto para que as nuvens andem, eu afundo para que os mares se acalmem, me retiro para que a lua brilhe, e nesse instante declaro o fim das tentativas, e descrever a dor que se perdeu dentro de mim, fim das tentativas de achá-la para arrancar fora, e me ponho a caminhar e até correr com tudo que ainda está em mim, prometo voltar e me devolver tudo que não é meu, mesmo que chamem isso de vingança, para tudo como foi até aqui, esse é o fim das tentativas. Nossa, que lindo! Você conhece lirismo todo, todas as coisas que você escreve são poemas, e você adora usar também o Instagram como uma plataforma, um espaço também de poesia, foi o que eu reparei. É, a literatura, ela está crescendo, ela está muito latente em mim, isso já há alguns anos, eu ainda não achei o melhor jeito de trazer o livro, mas esse livro ele já existe de alguma maneira, porque na verdade estou entendendo a linguagem, nunca fiz um livro, e ainda que eu leia muitas coisas, eu ainda não achei qual é a linguagem, porque não é um gênero especificamente, não é um livro de poemas, mas também não é uma fábula, um romance, e aí eu estou entendendo, por isso eu não consegui empacotar, mas de hora em hora, de tempo em tempo, eu trago uma cápsula ali, né? A gente então está aguardando aí o seu livro. Nossa! Eu também, eu também, vai ser bonito, conseguir pôr o livro, as palavras, né? Que apanham esses anos meus, não só os que estão na música, com a música acontecendo, mas os de antes, eu consegui colocar esses poemas para fora, né? Eu também estou muito, eu me emociono sempre que falo, tenho conversado com editoras, com pessoas que trabalham no universo, que não é o universo da música, é outro jeito de fazer, fazer, mas uma hora eu vou dar tudo que eu tenho escrito para o editor e a gente vai receber pra você. Rico, você me passa a sensação, a imagem de ser uma pessoa extremamente intimista e muito poético por natureza. Pessoas assim, às vezes, são pessoas que transbordam muito mais por dentro e eu fico feliz de ouvir você falando que você está encontrando o que seja a sua calma, né? Uma vez, um emicida falou que acha você uma das canetas mais importantes do país, né? Não deixe de escrever, não deixe de compor, não deixe de fazer os seus poemas, o país, o mundo, precisa de poesia, precisa de artistas que sejam letristas, que saibam expor emoções, sejam seus sofrimentos, seja o amor e acho que você representa muito, muito isso pra, sobretudo, pra toda a sua geração, pra todos os jovens e eu sempre fico muito feliz quando eu encontro assim, pelo caminho uma pessoa que consegue entrar em contato consigo mesma da forma como você faz e expor isso pra tantas outras, assim, muito obrigada pela sua entrevista e muito sucesso pra você. Foi uma honra pra gente conversar com você, Rico, é tão bonito de ver, né? Quando o artista, ele consegue, assim, conectar os fins e os meios e independente da plataforma que você escolher pra publicar isso, seja, sei lá, num blog, alguma coisa multimídia ou num livro mesmo físico, a gente sabe que vai ser muito precioso, muito bem feito. Temos certeza, né, Ali? E que não seja o fim das tentativas. Não, pelo amor de Deus, que não seja o fim. É isso, gente, muito obrigado. É o ciclo que se completam e aí a gente volta a experimentar em outros caminhos, lugares, mas é muito bom pensar que até aqui se fez tudo que podia ter sido feito, tentativas, né? Eu fiz, eu estreei o movimento, eu tenho ajudado a continuar a fundá-lo, eu fiz hit de carnaval, eu fiz o braile, que é uma canção muito especial, eu consegui fazer disco, sem saber como fazer disco, fiz Dolores Dalla, que é um disco que é bastante importante, eu vi mil, e dentro de tudo isso que são tentativas, nesse tempo, eu preciso pôr um fim nesse conjunto de tentativas, pra que eu possa me ver livre pra falar de outras coisas, eu quero falar de amor, eu quero falar de coisas felizes, eu quero falar mais da minha mãe em vida. Não, inclusive, eu achei maravilhoso ela fazendo propaganda lá do seu show, do novo single. Eu tenho uma mania de construir personagens, e minha mãe é uma personagem, né? Na história que eu conto ali na internet, e assim vai indo. A minha mãe não é do Instagram, minha mãe é do TikTok e do Kawaii. Tá moderna, sua mãe. Tá moderna. Já tá no TikTok. Ela não se liga muito no Instagram. E aí, às vezes, eu trago ela, a galera gosta, liga, porque a minha mãe é muito sincera, real. E aí, basicamente isso, é... E aí, agora, é fazer os encontros do BBGA, que são os shows, né? Vai vir o fim das tentativas, mas ainda assim, continua o encontro do BBGA, que é um formato, né, de espetáculo, assim, que eu vou lá no meio, que as coisas acontecem de outra maneira do que os shows na sua maioria. muito obrigada, Rico, um grande abraço pra você, sucesso. Obrigado, Tudo de bom. Tudo de bom, Rico, sucesso com o novo single. Obrigado, um beijo de ela a todos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.